Fala galera do Tecnobrazuca, novamente é de Oliveira pra vocês com mais um vídeo muito especial e hoje pessoal eu tô indo ali na agência dos Correios aqui em Manaus buscar uma caixa de um telefone que a Gearbest me mandou, é um Xiaomi, vamos analisar direitinho ele aqui vamos fazer o unboxing e vamos lá no Correio juntos buscar essa caixa vamos ver como é que funciona essa questão de recebimento de mercadorias internacionais sei que muita gente tem vontade de comprar de fora, mas não sabe como funciona essa é minha primeira vez, então vamos discutir isso aqui não sei ainda se eu fui taxado, estou torcendo pra não ter sido enfim, vamos mostrar como é que funciona aqui está então a pacoteira galera, acabei de pegar aqui nos Correios e a notícia ruim é que não deu, eu tive que pagar imposto sobre esse produto então você vê aqui que tem uma tarja vermelha aqui né e este objeto foi tributado pela Receita Federal então não tive sorte, o celular foi taxado como é que funciona? Eu paguei o imposto lá nos Correios mesmo tá bom? Paguei 200 reais de imposto e de taxa lá do Correio, tem uma taxa pequena lá do Correio e o produto foi declarado aqui como 30 dólares, mas eu fui taxado sobre 100 dólares e é engraçado que essa tributação aqui, no caso essa inspeção, não foi invasiva ou seja, eles não abriram a caixa, o envelope para saber o que tem dentro desse envelope foi uma não invasiva e eles botaram o valor da tributação em cima de 100 dólares e não em cima do quanto foi colocado aqui, tá bom? então um celular que custa 100 dólares aí com o cupom da Gearbest saiu por 550 reais já com o preço do telefone e com os impostos então um celular que sai barato, 550 reais é muito barato para um telefone vou abrir ele agora e vamos comentar o que ele oferece de bom, beleza gente? esta então é a caixa do Xiaomi Redmi 4A, esse telefone que é um telefone de entrada da Xiaomi e você vai gastar muito pouco com ele na Gearbest, somente 96 dólares dá uma olhada aí no link, você vê no detalhe aí o logotipo da Xiaomi que é uma das fabricantes chinesas mais populares e que mais vendem telefone por aí, inclusive no Brasil pessoal, então vamos lá abrir a caixa, você vê no detalhe aí o 4A ali, deve estar escrito Redmi ali naquelas, aqueles caracteres orientais, né? vamos puxar aqui o telefone, você já dá de cara com ele esse é o modelo branco com dourado, você vai já ver no detalhe temos aqui um manual, na verdade não é um manual, é um papel que diz sei lá o que e temos aí o carregador de parede e tal, da Xiaomi, na cor preta, né? Bem legal você tem o removedor do SIM card e também você tem o carregador, o cabo carregador micro USB não é o USB-C, tá pessoal? Então esse é um telefone de entrada, ainda é o padrão antigo do lado esquerdo temos ali a gaveta para o SIM card que na verdade são dois SIM cards e também tem expansão por micro SD na parte de baixo temos a entrada para o micro USB e temos um microfone você vê que do lado direito temos o botão power ali no meio e na parte de cima temos o controle de volume não tem nenhuma ranhura ali para diferenciar, mas o botão de volume é maior na parte de cima temos, olha só pessoal, sensor de infravermelho, microfone e também o conector para o fone de ouvido na parte traseira temos a câmera de 13 megapixels com abertura f2.2 alto foco com LED flash ali do lado ele grava em 1080p 30fps o corpo dele é de plástico e ali na parte de baixo temos o alto-falante e vale lembrar que a tampa dele não é removível e essa cor é a cor dourada como eu falei vamos abrir a gaveta do SIM card dois SIM cards para você ver no detalhe que cabe um micro SIM e um nano SIM e é uma gaveta híbrida, ou você usa os dois chips da operadora ou você usa o chip e o chip de memória tudo bem gente? então vamos lá ligar o aparelho aqui, ele quer um quad-core, ele tem um processador Snapdragon 425 é um quad-core 1.4 GHz, tem Adreno 308 de GPU, ok gente? lembrando que ele tem 16 GB de memória interna e 2 GB de memória RAM na parte de baixo temos os botões capacitivos, o botão menu, o botão home e o botão voltar botão voltar que está do outro lado do celular, diferente do padrão Android e você vê também que ele tem o português brasileiro então você pode comprar esse telefone sem medo que você vai ter o idioma brasileiro e uma das coisas que você configura ali no começo também são os temas então eu deixei o tema padrão ali bem legal você pode modificar depois na loja como eu vou mostrar para vocês e estamos de cara aí com a MIUI, a MIUI 8 e ela é bem inspirada no iOS, né gente? olha só os ícones arredondados, você não tem gaveta de aplicativos e é uma interface de usuário bem colorida primeira vez que eu me deparo com essa interface de usuário nunca tinha utilizado um Xiaomi então eles têm essa skin própria provavelmente eu vou trocar por uma outra skin, né? não sei se eu gostei muito não enfim, é a cara do iOS então você vê a pegada dele ele tem uma tela de 5 polegadas, pessoal uma tela IPS LCD Full HD com resolução 720x1280 pixels, tá bom gente? então olha só o botão de aplicativos recentes você vê que mais uma vez você já mexeu no iPhone você vê que é bem inspirada no iOS e é bonitinha, né? mas não faz muito meu estilo e aí você vê os papéis de parede que você já pode selecionar ali de início vou colocar esse aqui para ficar tudo bem colorido ali quase uma paleta de cores completa e olha só as pastas como se parecem muito com o iOS elas ficam flutuando ali quando você clica elas voltam ao normal você vê os aplicativos que já vêm pré-instalados no Xiaomi Redmi 4A, tá bom gente? olha só, vem o Face e tem o aplicativo também ali do controle remoto, né? engraçado, né? muitos celulares não tem esse infravermelho e esse celular que é bem barato você pode encontrar você pode também fazer essas customizações aí na loja de temas, né? bem legal, cara! e olha só, ele vem com Android 6.0 Android Marshmallow não sei se vão atualizar porque esse é um telefone baratinho, né gente? então não acompanha a Xiaomi ou a Xiaomi então não sei como é que funciona aí esse agendamento de atualizações dele mas por enquanto você tem o Marshmallow instalado e o 4G brasileiro funciona normal então não tem o que se preocupar com isso esse é um telefone internacional e tem várias bandas então é isso galera esse foi o unboxing do Xiaomi Redmi 4A você já tem o link para comprar aí na Gearbest dá uma força lá para eles porque eles estão ajudando o canal Tecnobrazuca fornecendo esse material legal e eu vou fazer o review desse aparelho para vocês então fica ligado no canal não esqueça de compartilhar os vídeos com os amigos e curtir o vídeo também para dar uma força para a gente um abraço